O cuidado paliativo reconhece o valor da vida e olha a morte como um processo normal, não apressa nem adia a morte, trata com eficácia a dor e o sofrimento, integra os aspectos psicológicos e espirituais do cuidado de saúde, oferece um sistema de apoios para que o doente viva tão ativo quanto possível e para que a família suporte o sofrimento com o período final da doença e com o luto pela perda do seu familiar. Esta é uma citação de um texto da Organização Mundial de Saúde, lembrado pelo professor Daniel Serrão, nas primeiras jornadas de bioética no Funchal em 2005 e no qual se explicita a ligação entre a vida e a morte e até no diferença que as separa. É a realidade desse sofrimento que hoje aqui nos convoca para uma procura de soluções verdadeiras, possíveis e dignas para os doentes em fase terminal. Discutimos hoje duas iniciativas relativas em matéria de cuidados paliativos, uma oriunda do Bloco de Esquerda, outra do CDS-PP. Trata-se de matéria que reveste uma cada vez maior importância nas sociedades modernas, quer devido ao progressivo envelhecimento da população, quer pela necessidade de se oferecer um mínimo de conforto, o possível alívio, sintomas e também o apoio psicológico e emocional a todos quantos sofrem de enfermidades terminais. As iniciativas em discussão, parecendo concorrer para os mesmos fins, apresentam, porém, diferenças relevantes. Se é certo que ambas criam uma rede nacional de cuidados paliativos, o projeto de lei do Bloco de Esquerda mantém uma visão estatizante e perfilha um igualitarismo que equipara aqueles que têm condições económicas para pagar taxas moderadoras aos mais pobres que não as têm. Em suma, o diploma do Bloco, tecnicamente e socialmente, é injusto. Nele se procede a proclamações gerais, que, se bem intencionadas, fazem tábua rasa de todas as limitações que não é possível ignorar e que o país vive. A iniciativa do CDS, mantendo o propósito de criação de uma rede nacional de cuidados paliativos, introduz relevantes aperfeiçoamentos relativamente ao projeto de lei apresentado na anterior legislatura. Assim, é consagrada a progressividade na implantação da rede e passou a ser ponderada a limitação dos recursos. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o que importa quando tratamos de cuidados paliativos é da pessoa. Com a responsabilidade de ter aprovado, já lá vão sete anos, a resolução do Conselho de Ministros nº 50, 2004, que preconizava o reforço dos cuidados paliativos e o apoio às famílias que cuidam de doentes terminais, o PSD tem plena consciência de que é por se fazer mais e é preciso fazer melhor. O país tem de dispor de estruturas vocacionadas para os cuidados continuados e ainda mais especificamente para os cuidados paliativos. O país tem de dispor de profissionais, de saúde e de outras áreas especialmente habilitados para a prestação de cuidados e de outras formas de apoio a doentes terminais. Mas o país também sabe que a melhoria das condições de prestação de referidos cuidados deve também ser feita com melhor organização, com uma adequada distribuição dos recursos existentes e sem o descontrolo de gastos a que os últimos governos, infelizmente, habituaram os portugueses. Assumir compromissos técnicos que não se possam cumprir não é uma opção politicamente séria, nem é uma forma decente de relacionamento com os cidadãos. Ora, o programa do 19º Governo é muito claro quando compromete o atual Executivo e os partidos na maioria política com a instituição, por metas faseadas, de uma rede de âmbito nacional de cuidados paliativos. Citado o programa do Governo. É isso que o Governo fará e é isso que fará com o apoio do PSD. Melhorar e aumentar progressivamente a oferta de cuidados paliativos, sem roturas, sem demagogias e sem se assumirem compromissos na lei que depois, por manifesta falta de disponibilidade orçamental, não se possam cumprir. Aumentar o número de equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos, aumentar o número de câmaras de internamento, agilizar e desburocratizar os procedimentos, aprofundar a formação e a investigação, e instituir cada vez mais boas práticas, esse é o caminho em que nos revemos. Trata-se de ser consequente com o programa do Governo e realista com a situação do país, colocando assim e desta forma, de facto, as pessoas em primeiro lugar. Muito obrigado por isso. Obrigado.